Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, Sr. Almirante, eu também tinha aqui apenas dois ou três conhecimentos que, se o Sr. Almirante me pudesse fazer, eu agradecia muito. Em primeiro lugar, se eu entendi bem nas respostas que deu às questões colocadas aos Srs. Deputados, parece-me que não está em causa descontinuar a operação da Polícia Marítima na Grécia. Portanto, gostava que me esclarecesse isso, porque considero que é uma missão da maior importância, pelas razões em particular que o Sr. Deputado de Olhão acabou, aliás, de referenciar. Em segundo lugar, tem a ver com a atividade do Comar. Se foi, se o Sr. Almirante tem informação, às vezes pode ser tão detalhada que o Sr. Almirante não tenha aí essa informação disponível. Se foi registado no Comar algum incremento particular de atividades ilícitas ou suspeitas, não digo ilícitas, mas pelo menos suspeitas, neste período em que, expectavelmente, há uma redução de todas as atividades, designadamente as de fiscalização, de vigilância, de policiamento, portanto, não só especificamente as missões da Marinha, mas mesmo as missões de muitas outras entidades que reportam os incidentes ao Comar. E, em segundo lugar, se ficou alguma missão essencial por fazer. Eu penso que pareceu-me da primeira intervenção do Sr. Almirante que não, mas gostava que isso ficasse muito sublinhado. Se ficou alguma missão essencial por fazer, algum transporte, algum salvamento, alguma operação essencial, das operações essenciais atribuídas à Marinha, que tenha ficado por fazer.